Um homem que foi preso, ele foi denunciado, estava procurando a mulher porque queria matar a ex-mulher, é claro, uma situação de tentativa de feminicídio e a polícia agiu rápido, só que ele ainda acabou se envolvendo em acidentes de trânsito, né, Kíndia? Exatamente. Esse homem foi preso pela polícia militar no início da tarde de hoje e após ameaçar a namorada na cidade de Patrocínio Paulista, aqui na nossa região. Segundo a polícia militar, eles receberam a informação de que um homem estaria caçando a mulher pela cidade para matá-la. Os militares intensificaram o patrulhamento pela cidade, quando se depararam com um homem em seu veículo. O suspeito recebeu voz de parada, mas desobedeceu e tentou fugir. Uma perseguição foi iniciada na rua Rubi, próximo à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista. Ainda de acordo com a polícia militar, o motorista perdeu o controle e bateu em três carros que estavam estacionados. O suspeito foi abordado e com ele, uma pistola Mauser da Segunda Guerra Mundial foi encontrada, municiada. O homem foi preso em flagrante e o caso apresentado na delegacia de Patrocínio Paulista. Viu, Samuel Sintra? Pois é, sete horas e sete minutos, gerando as informações de toda a nossa região. São crimes violentos que, infelizmente, marcam a primeira semana deste ano. E tem que se destacar o trabalho rápido da polícia militar, que conseguiu evitar o que seria um feminicídio na nossa região. Uma região que tem tantos casos envolvendo homens que não se conformam com o fim do relacionamento e matam as mulheres, a namorada. Então, é uma situação, realmente, e algo que é muito difícil de você combater. Porque você não tem como prever o que a pessoa está pensando, como que ela vai planejar para meditar um crime. E daí a importância da denúncia. Os policiais receberam as denúncias, foram rapidamente, fizeram aí o trabalho de patrulhamento e conseguiram prender este homem e salvar a vida desta mulher.